Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Manicrest Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Jardim! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Estou indo fazer uma visita lá na casa das vampiras Eu preciso ver o que está acontecendo Porque ela me ligou que uma coisa muito estranha está acontecendo Pera, o que está acontecendo aqui? Um carro de polícia? Alguns policiais? Como assim? Parece que as duas irmãs vampiras estão ali Caramba, vampiras? Policiais? Vocês duas, vamos, 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 rápido O que está acontecendo aqui? Anda, vamos, preciso levar vocês Pera, pera, pera O policial, pera, pera O que está acontecendo aqui? Olá, Rafael, é você? Sim, sim, o que houve? Ah, é que essas meninas ali cometeram um crime Que? Como assim cometeram um crime? Elas são minhas amigas, as vampiras, elas não fazem nada demais Elas fizeram uma festa e tinham um som muito alto e estavam incomodando os vizinhos É sério? Elas fizeram isso? Sim, e estavam incomodando muito Agora eu vou precisar levar elas presas Pera, pera, pera Pra delegacia, pra prisão Vocês nem me convidaram, né? Que tipo de amigas são vocês? Nem me convidaram para a festa Olha só isso, policial Pois é, né? Mas é que incomodou bastante aqui os vizinhos Inclusive os vizinhos da prisão, né? O que? Os vizinhos da prisão? Como assim? Incomodou os presos que estavam lá dentro? E os policiais, é claro Ah, tá, mas olha Vocês duas e vocês me pagam Eu não acredito que vocês fizeram uma super festa Agora vamos, vamos Não, não, pera, pera Calma, calma, policial Calma, não, não Eu vou precisar da sua ajuda, sabe? Sei, sei Que elas estão resistindo aqui e não querem ir Ah, já sabia Olha, vocês vão ser presas mesmo Não acredito Olha que tipo de amigas são vocês Vocês fazem uma festa E nem me convidam, né, policial? Se pelo menos elas tivessem convidado assim Eu, você Não tinha problema, né? Claro que tinha, né? E é incomodado do mesmo jeito Tava muito alto o barulho aqui E tinha pessoas gritando E outra coisa Tem umas coisas aqui no chão, ó Que parece sangue Essas coisas estranhas sempre tiveram aqui Essas vampiras O que que foi, vampiras? É, eu sei que sempre tiveram aqui É, policial Essas coisas estranhas sempre tiveram aqui Porque essas vampiras E ela amarrou duas pessoas Até ficar De virar esqueleto aqui Você tá vendo? Eu tô vendo Mas ela disse O que que foi, vampira? É, ô, policial Essas coisas Desde quando ela veio morar aqui nessa casa Já tava assim Então não é culpa dela E essa é a verdade, policial Porque quando eu vim aqui a primeira vez Já tinha todas as coisas Esse tipo de arma que alguém eu tinha Eu não sei O que que é isso não Tem outra aqui, ó O negócio de cortar a cabeça Tá vendo? Não, deixa isso pra lá Ai, ai, viu Parece que tinha até uma pessoa aqui Será que era alguém que tava na festa E ficou aqui? Pois é, né Eu não sei Vamos dar uma olhada Agora vamos levar lá com essas garotas Vamos dar uma olhada lá em cima Vai que tem mais alguma coisa Uma cena do crime, né Ai, ai, viu Tá bom, vamos lá Tá, deixa eu ver Olha aqui Mais sangue Olha, olha, olha Tem bebida escondida Olha o que tem aqui, olha Tem coelhos, passarinhos Tá vendo? Olha, tem aqui, olha Caramba, mas isso aí não importa O que importa são essas garrafas de bebida escondida Olha aqui, ó Isso aí Caramba, você quebrou o piano dela, policial? Não, não Quebrei não Eu só tirei do lugar Tá vendo aqui essas garrafas Você conseguiu pegar a garrafa? É, eu vi Eu acho que ela quebrou, viu Tá, era uma garrafa de vidro O que que foi? Era uma garrafa velha Ela deve ter quebrado, então Tá, deixa isso pra lá, né Policial Olha aqui o tanto de sangue Mais ainda Olha pra cima Olha o tanto de teia de aranha que tem aqui Tá tudo muito sujo, tá vendo? Pois é E fora, cadê o som que elas usaram ontem nessa festa? Eu também não sei Não tô vendo nada de som Será que tá aqui no quarto delas? Eu não tô achando Será? Isso aqui tá muito, muito estranho Isso aqui, o que é, será, hein? Isso parece que é uma rosa Uma flor Deixa eu perguntar pra elas Ô, vampiras O que que é aquela rosa ali? O quê? Foi porque um admirador secreto Deu pra vocês? Que admirador secreto? Um vampiro? Olha, policial Parece que elas tão falando que um vampiro Eu acho que elas tão mentindo, Rafael É melhor a gente logo levar elas pra ficar presas É verdade, é verdade Vamos lá Vamos levar elas logo pra prisão Porque elas fizeram essa festança E nem me convidaram Tem uma coisa que eu acabei de observar Elas tem dinamite Caraca Espalharam por todo lado, olha Pra que será que é essas dinamites? Será que elas querem... Iam explodir a casa inteira? Eu acho que... O que é essa coisa aqui? É um baúzinho Ai, ai, viu? Tá, então é melhor a gente ir logo, policial É melhor porque já que elas cometeram todos esses crimes Elas merecem ser presas de uma vez por todas E caraca, você chamou vários policiais pra cá, hein? Chamei Cadê elas? Elas fugiram? Acho que... Pera, pera Acho que elas tão lá em cima Calma, policial Eu vou chamar elas Fica aqui Eu sei como lidar com elas Calma, espera Ô, vampiras Vampiras É... Vamos logo, vampiras Vamos logo Vocês estão demorando Vocês não vão conseguir escapar É verdade Vai, vampira Vamos logo, vamos logo Porque senão a policial pode ser pior pra vocês Isso Ai, ai, viu? Isso, muito bom Nossa Agora vamos Vamos pra prisão Vem logo Ai, ai, vamos Eu vou ajudar vocês, viu? Ai, ai Pera aí, policial Pera Pera Deixa eu falar com elas aqui O que que foi? O que que foi? Pera, pera, vampira Volta aqui Calma, policial Fica ali perto da prisão Que eu só vou falar uma coisa com elas Isso, fica aí O que que foi, vampiras? Se a gente vai deixar vocês serem presas Se eu vou Eu posso tentar falar com a policial depois Mas é melhor vocês irem pra dentro da cela O que que foi? Eu não posso deixar isso acontecer? Tá, pode deixar Eu vou falar com essa policial já já Mas é melhor vocês irem lá pra dentro Tá, vamos, vamos, policial Vamos Chega de conversa Vamos logo É, é melhor Ai, ai, viu? Não acredito que vocês fizeram isso, vampiras Tá Você vai colocar elas nessa cela aqui, ô, policial? Você acha que essa aqui tá boa? Dá uma olhadinha Hum, tá Deixa eu ver Vamos ver E aqui só tem uma cama É uma cama, né? Não vai dar pras duas, tá? Calma aí Acho que essa última aqui, ó Hum, qual? Tem duas camas Ah, tá Essa, tá, tá Então vamos lá, vampiras É melhor vocês irem logo de uma vez por todas Porque depois pode dar ruim pra vocês, né? Na verdade, aqui tem uma cama a mais Uma cama extra É sério? Tem mais de uma cama? Tem três camas Eu não entendi porquê Mas tudo bem Caramba, será que tinha mais gente nessa prisão e você nem sabia, policial? Eu não sei É possível, viu, Rafael? Ai, ai, tá bom, viu? Tá bom Olha, vampiros Então vocês fiquem aqui Olha, você fica aqui também E você fica aqui Quer ver? Acho que é melhor falar pra elas ficarem, né, policial? Olha, fiquem aí presas Não tentem sair de jeito nenhum Porque aí depois Quanto tempo elas vão ficar presas aqui, policial? Três anos Agora vamos Que eu tenho mais o que fazer Três anos? Caraca, nossa Três anos é muito tempo Ai, ai, tá Elas vão ficar lá dentro? Você tem certeza? Calma aí Eu tenho que falar com elas Olha, vocês vão ter que ficar aí Infelizmente é a norma, entendeu? É verdade É verdade, vampiros É verdade Até logo Ai, ai, caramba Até logo Esses três anos não vão ser tão ruins Vão passar rápido E qualquer coisa Elas podem chamar aqui o policial, né? Isso Agora eu tenho que só Colocar aqui no computador o nome delas Entendeu? De que elas estão presas aqui Tá, tá Eu vou com você E depois eu já posso ir pra minha casa Descansar Deixa eu pôr aqui Tá, coloca aí Coloca o nome delas Elas duas são irmãs Você sabe disso, né, policial? Claro Deixa eu pôr aqui Pera aí Tá, tá bom Ai, ai, viu? Mas, ô, policial Três anos não é muito tempo Pra deixar elas presas lá? Não, acho não Elas foram muito abusadas De ficar lá com som alto Eu acho que é pouco tempo Na verdade Agora eu vou ter que ir pra minha casa Descansar Calma, calma Deixa eu lá falar com elas Vem aqui, calma Deixa eu me despedir delas Ai, ai, caramba, viu? Tá, tá Então, olha Vampiras A gente já vai embora Tá bom? Mas, olha Pode deixar Amanhã eu vou tentar salvar vocês Viu? Amanhã eu vou tentar salvar vocês Não, nada a gente salvar Viu, senhor Rafael? Tchau Mas elas são minhas amigas Viu? Quer ficar presa com elas? Não, não, não Não, não Não, não Não, não É só brincadeira É só brincadeira Ó, obrigado por ter me ajudado Viu? Muito obrigada Agora vamos embora Tá, tá, tá Tá bom De nada, viu, policial? Ai, ai, caramba Vampiras, olha Depois eu tento Tá bom? Ai, caramba Vamos, Rafael Deixa as vampiras Ô, policial Olha Eu acho que Eu tô ficando com pena Delas aqui Foi só uma festa Foi só uns quatro Não foi nada demais Eu não posso fazer nada Tá no regulamento Nas normas Tá em tudo Policial, olha Tem uma coisa que eu queria falar também É que eu gostava muito delas E eu tava querendo namorar com elas E aí, não vai ter mais ninguém pra mim, assim, namorar Tá bom, é só você entrar lá na cena Não, não, não Mas eu não quero entrar, não É porque elas são legais E eu não quero ficar preso lá também Eu só queria, assim Já que eu não vou poder mais ficar com elas, né Nem dar beijos, nem nada E agora, em que eu vou dar beijos? Pode ser em mim É, em você Não, não Não, não Para com isso, não Não, não Sai pra lá, policial O quê? Você não pode ficar fazendo isso Me beijando em frente das vampiras Você não pode fazer isso Claro que eu posso Sua policial Elas estão presas Vem aqui Não, não, não Não, não Não, não Para com isso Sai pra lá Vampiras, vampiras Olha, eu preciso de ajuda de vocês Essa policial ficou doida Ela quer me beijar Vem, não vai falar mais com elas Não, não, não Não, não Não, não Não, não Sai pra lá, policial Olha Tá, tá, então deixa aqui Eu não quero mais as vampiras, não Não quero mais ninguém Não, não Vai embora Eu vou te pegar Vamos esconder aqui Vamos esconder aqui Vamos esconder aqui Pera, pera Vai se esconder na minha sala, garoto Sai pra lá, sai pra lá Ela não tá me vendo aqui Vou trancar a porta Não, não, não Sai pra lá, policial Não, não Você não vai sair daqui Destranca a porta agora Destranca a porta agora Deixa eu ver Deixa eu ver se a porta tá trancada Você não vai mais aguentar Vai, vai, vai Tá trancada de lado Fudi Ai, ai Não, não Não, não Sai pra lá, policial Não, não Eu quero te encher de beijos Não, o que é me encher de beijos? Não, sai pra lá Tchau 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 Tchau